Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Verô Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu avisei para todo mundo que está no Telegram e no grupo do Facebook. Estou avisando desde ontem sobre essa live. Já tem gente por aí. Já podem deixar seu like. Boa tarde, pessoal. Vocês não reparem que meu cabelo hoje está um pouco rebelde, mas é que está crescendo, né? Boa tarde, gente. Que saudade de vocês. Boa tarde, Edilson. Bom, olha lá, gente. Já vão deixando like aqui, hein? Só tem dois likes. E agora tem bastante gente. Boa tarde, Mônica. Está sempre aqui a Mônica, né? Quero ver todo mundo que está por aí. Que hoje a gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou aprontando, o porquê de eu não ter feito live a semana passada. Boa tarde, Elis, Sônia, Edilson, Luciana, Maria Lúcia. Obrigada, Mônica. E é isso aí, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Está todo mundo em quarentena ainda? Porque aqui em São Paulo a coisa está pegando. O bicho está pegando. Boa tarde, Adriana. Quero saber aí de vocês quem está de castigo que nem eu. Boa tarde, Rosário, Oneida. Eu falo castigo, gente, mas é porque dá uma vontade de bater perna por aí. Assinado Nazaré Tedesco, né? E ele está em quarentena. É que a minha mãe falou que lá na Sul, em Porto Alegre, parece que tem até shopping que está abrindo, mas aí não pode só provar roupa. Mas aqui em São Paulo está tudo fechado. Se bem que muita gente não respeita, a maioria não está usando máscara, né? A maioria não, mas muita gente. E muita gente tem que ir trabalhar. Infelizmente, as pessoas não podem, às vezes, escolher, né? Então, eu quero dizer para vocês que, graças a Deus, eu estou aqui trabalhando onde eu estou sempre, né? Boa tarde, Sheila, Isilda, Jailson, falando que é um verdadeiro castigo. Eu, Dilson, que Rio está tudo fechado. E talvez o Rio também tenha lockdown. São Paulo e o Rio, né? Hoje, o governador falou que não há motivos para ter lockdown por enquanto. Mas, não sei, né, gente? São Paulo está aumentando muito os casos. Mas vamos falar de coisa boa, né? Quero saber quem aqui é novo na live e quem está aqui sempre. Boa tarde, Cleide, Luzia. Por aqui está tudo bem. E por aí, Luzia? Eu estou falando que estou com saudade de bater perna, sabe? Mas isso aí a gente vai levando, né, gente? Não tem mais nada que a gente possa fazer. Eu não sei respeitar e fazer as coisas que a gente tem que fazer. Boa tarde, Silvana. Muita saudade, né, Silvana? Eu também. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ter mais gente aqui para eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. O Edilson é novo. Você veio do Manual do Mundo, Edilson? Ou não? Você veio por acaso. Nereide de Rondônia. Boa tarde, Nereide. Luzia. Ah, que bom que está tudo bem, Luzia. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. E eu vou, gente, eu vou fazer uma coisinha. Eu vou entrar ao vivo no grupo do Face para a gente poder... Só que como é que entra mesmo aqui, né? Vídeo ao vivo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, que eu não li o que a pessoa escreveu. Desculpa a pergunta, mas eu só vou saber se recebeu as fotos do móvel que eu restaurei com espelhos. Rosário, você mandou onde a foto? Sueli. Não precisa pedir desculpa pela pergunta, tá? Boa tarde, Sueli. São Paulo, Natália. Boa tarde. Mas você estava, tipo, navegando no YouTube e aí você viu uma live e entrou. É só curiosidade mesmo que a pessoa psicóloga ela é curiosa por natureza, né? Jailson, sou de Recife. Aqui em Recife está tudo parado. Pois então, na maioria dos lugares está tudo parado, né, gente? Eu tenho um aluno do curso de mosaico online, o Giomari, ele falou que lá na cidade que ele mora, no Mato Grosso, está tudo aberto, mas que lá só tem cinco casos, gente. Olha isso. Só que lá também ele falou que não acha nada para comprar. Boa tarde, Fátima. Ah, que bom, Edilson. Então, seja muito bem-vindo, tá? Aqui é um canal de Faça Você Mesmo. A gente faz um monte de coisas legais, mosaico, pintura em móveis. Não sei se você gosta disso, mas é bem legal. Boa tarde, Tamara. Muitas saudades. Glaucia, estou aqui pintando uma escrivaninha que meu filho achou e fazendo comida. O almoço atrasou. Ah, a gente sempre atrasa quando está pintando, né, Glaucia? Boa tarde, Gô. A Gorete fez aniversário semana passada, viu, gente? Pode dar parabéns para ela. Outra taurina da gema. Comprei um livro de mosaico. Que legal, Edilson. Que livro você comprou? Olha só, gente, eu só vou entrar aqui, usar a câmera. Eu vou entrar ao vivo aqui. Que problema com a câmera, garoto? Não tem problema nenhum com a câmera? Não vai entrar porque falou que a câmera não tem não sei o quê. Mas da outra vez entrou bonitinho. Então, Edilson, me fala... Olha, eu não recebi não, viu? Peraí, deixa eu entrar aqui de novo. Peraí, só vamos... Gente, só um minutinho. Mas eu não recebi. Oi, Vitória. Saudade também. Gente, eu também estava morrendo de saudade de vocês. Fiquem aqui que eu só vou tentar entrar ao vivo no grupo do Facebook, tá? Olha lá, Gorete, gente, mandando parabéns para você. Estão dizendo que não suporta a minha câmera, mas até a semana retrasada suportando. Ai, que legal, Edilson. Muito bom usar a câmera. É, gente, a câmera está ligada, mas não está suportando. Então, eu não vou conseguir entrar ao vivo no teste. Vamos relaxar. Eu queria saber como aplicar pano em madeira. Olha, Jailson, o meu forte aqui não é tecidos. Não são tecidos, mas eu sei que você pode aplicar com cola branca diluída, tá? Mas não sou a pessoa indicada para te falar, porque tecido não é muito a minha praia. Eu acho que é legal você procurar um tutorial bem feito no YouTube. Eu não posso te indicar nenhum aqui do canal, porque realmente tecido não é comigo. Mas tem muitos tutoriais aqui no YouTube, tá? Desculpa que tecido realmente não é uma coisa que eu mande. Na verdade, é isso. O livro se chama Brincando com Arte. Muito legal. Eu não conheço, Edilson. A Gorete agradeceu os parabéns. É, olha, gente, se alguém puder colocar o link dessa live, alguma aluna do curso de Mosaico Online puder colocar no nosso grupo do Telegram, por favor. A Mônica tá aqui. Mônica, você consegue fazer isso pra mim? E se alguém puder colocar na minha postagem que eu ia entrar ao vivo hoje, postei agora há pouco, colocar o link no Face? Eu agradeço muito. Eu vou tentar entrar de novo, porque eu sou teimosa pra dedéu, né? Mas tá falando que não suporta o negócio. Ah, mas tope da vida com isso. Como que não suporta a câmera, né, gente? Eu acho que esse Facebook, ele é meio louco, sabe? Às vezes eu chego a essa conclusão sobre o Face. Ó lá. Deixa eu passar o link aqui no YouTube, que aí vocês não precisam se preocupar com isso. A Mônica vai pra mim. Obrigada. Deixa eu passar aqui o link lá pro nosso grupo no Face. Ô, gente, todo mundo aqui tá no grupo do Face? O Edilson não tá, né? Rosário, eu recebi agora. Aí depois eu vou ver, tá bom? Acabei de receber, mas eu não tinha recebido. Porque quando eu recebo, eu respondo. E dessa vez não é nem porque eu... Porque... Pera aí, deixa eu colocar aqui. Eu vou ver mais tarde, tá, Rosário? Porque assim, olha, às vezes eu não consigo ver na hora, né? Mas geralmente eu... Eu vejo as coisas e respondo. É que agora eu tô demorando um pouco porque é tanta coisa. Gente, vocês não estão imaginando? Obrigada, Mônica. A Fátima pediu pra vocês darem like, tá? Não sou nem eu que tô pedindo. Então, Rosário, depois eu vou ver aqui seus móveis, tá? Que mais que a gente vai fazer aqui? Pera aí, vamos voltar aqui pro YouTube. Tânia, boa tarde. Saudades. A Maria Lúcia tá no Face. Jailson, eu posso aplicar mosaico com cimento? Você pode aplicar com argamassa. Porque se você colocar só o cimento, não vai colar. Entendeu? Jailson. Aqui no canal tem vários vídeos, Jailson, que você pode ver onde eu aplico com cola, cola branca extra. Outros casos com a cola mais forte, que é pra área externa. Então, assim, tem vários vídeos. Agora, só com cimento não é legal. Aí é legal você usar argamassa. Aí, se for pra área interna, você usa pra área interna. Se for área externa, você usa específica, tá? Porque se você usar argamassa interna pra uma área externa, depois de um tempo vai começar a soltar tudo. Entendeu? Então, é isso. Aí, ele já deixou o like. Gente, ah, e quem quiser, compartilha essa live, né? Com os coleguinhas, pra ter mais gente aqui. Eu acho que já deve ter bastante gente, assim, que tá mais ocupada. Eu mesma não tô tendo quase tempo pra nada, né? Já falei pra vocês. Hoje, eu resolvi fazer essa live pra matar a saudade, pra gente poder conversar um pouquinho, pra tirar as dúvidas, pra saber o que vocês estão aprontando do lado daí. Assisti um vídeo seu de mosaicos e comprei o livro Arte, Terapia, Mandalas para Relaxar. Ah, por causa dos vídeos de mandala, né? Eu adoro esses livros, mas eu não gosto de ficar pintando mandala, sabe, Edilson? Por quê? Porque mandala, às vezes eu me rito, eu gosto de fazer de mosaico. Eu não vi sua pergunta, Cleide. Então, se você puder deixar de novo, eu agradeço, tá? Olha só, gente. Então, assim, eu acho que muita gente tá trabalhando pra dedéu, né? Verou, vou pintar uma cômoda de preto, posso fazer uma pátina prata em cima? Pode fazer, vai ficar maravilhoso. Só que assim, sempre que você fizer uma coisa, você for fazer uma pátina, faz um teste numa área pequena antes, pra você ver se fica como você quer. Ou coloca mais prata, ou coloca menos prata, porque o preto ele vai destacar pra caramba o prata, vai ficar lindo. Tereza, boa tarde. Tereza, tudo bom? Ô, Tê, você tá fazendo o seu rosto? Hoje eu vou mostrar aqui pro pessoal como tá o meu. Por que que eu não fiz live a semana passada? Porque a Tereza tava comigo no nosso curso de mosaico fotográfico, que tá ocupando o nosso tempo, né? Até curso de marcenaria tô fazendo. Muito bom, hein, Lu? Marcenaria é tudo. Tá bom? Preciso pintar o MDF pra colar as pastilhas? Não, eu não pinto só se a pastila for transparente, Cleide. Manda um abraço pra minha esposa Josiane. Josiane, um abração pra você e fiquem por aqui. Você, Jailson, sua esposa Josiane. Nay, boa tarde, virou saudades, como foi o curso? Então, Nay, eu já vou mostrar o que eu tô fazendo. Assim, o que que eu posso dizer à Tereza Tucanada aqui no meu retrato? A gente tá fazendo um rosto de mosaico. Gente, cês vão ver. Ô, Neida, sua mensagem foi retratada. Não sei por quê. Por favor, se você puder escrever de novo. Quando posso, vejo sua arte. Adoro, mas não sei fazer. Ô, Neida, cê tem que começar a fazer. Cê vai amar. Rosário, verou? Já mandei agora pro Facebook. Então, Rosário, acho que cê não tava aqui. Eu recebi e assim que eu ver... Vir, vir, ver. Assim que eu olhar, eu vou te responder. Mas, olha, se eu não te respondi, é porque eu não vi mesmo, viu? Não chegou pra mim. Não sei onde você tinha mandado. Mas não tinha aparecido pra mim. Boa tarde, Léo. Vou começar um curso de encadernação manual. Tamara, admiro muito isso, mas não é a minha praia. É que nem tecido que eu falei pro Jailson. O Edilson tá falando que pontilismo é tudo de bom. É muito bom, né? Cleide, quero colar capos de vidro de janela. É, daí cê tem que pintar o fundo, Cleide. Porque senão vai aparecer todo o fundo. Do jeito que você... Se você pintar de verde, vai aparecer o fundo verde. Pintar de branco, vai aparecer o fundo branco. E assim vai. Porque o vidro é transparente, né? Tô curiosa pra ver seu retrato. Eu vou mostrar meu retrato, mas antes, eu quero que chegue em 40 likes. Porque, olha, se tem 41 pessoas online... Mais 6 likes aí eu vou mostrar o meu retrato de mosaico pra vocês. Tá aumentando esses likes. Ô, gente, é muito legal esse curso de mosaico fotográfico. Depois eu vou indicar pra vocês. A Tereza também tá amando. E as nossas colegas, outras que fizeram e não estão aqui, devem tá loucas fazendo mosaico. Boa tarde, é uma primeira vez no chat, mas passei a te acompanhar. Estou amando seus trabalhos e dicas. Obrigada, Fernanda. Seja muito bem-vinda. A Luciana tá mandando todo mundo dar like. Só falta um, gente. Pra eu mostrar o retrato pra vocês. Vocês vão ver que coisa incrível. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de fazer um mosaico. Chegamos nos 40 likes. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Que coisa linda. Olha isso. Eu já fiz essa parte aqui. Tereza, me fala aí o que você tá achando. E vocês... Gente, vocês não sabem como isso aqui dá trabalho. Mas é um trabalho tão bom. Tão bom. Que a gente até esquece da vida. Sério. Ó... A cola vai manchar. Ô, Cleide. Não vai ter jeito. É bom você pintar isso aí. Você pode até fazer um teste com um pedaço, então, pra você ver. Lindo, né, gente? Ai, eu tô apaixonada por ele. Sabe? Gente, tem uns caquinhos aqui que são da espessura de uma unha. Vocês têm noção? O que que é que eu vicirei? Viciou... Tamar, eu também tô viciada nas lives. É que a semana passada... Sou eu, Mônica. Quando eu tinha acabado de cortar o cabelo. Essa foto foi a foto que a Manu, que é a moça que cortou meu cabelo, a gênia da tesoura e da vida, porque ela é maravilhosa, cortou meu cabelo. Ela que tirou essa foto. Aí você escolhe as cores, né? É toda uma técnica, tá, gente? Não é fácil. Tereza, conta aí pra elas. Por nada, Cleide. Então, assim, é muito legal. Só que, olha, se vocês olharem de pertinho, olha o tamanho desses bichinhos. Olha aqui. É uns negocinhos muito pequenos que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu já fiz peças pequenas, mas era uma ou duas. Isso aqui é quase tudo pequeno. E olha como o jogo de cores dá o efeito de tridimensionalidade, né? É um curso bem específico, sabe? Eu achei que eu fosse gostar. Obrigada, Rosário. Mas eu não pensei que eu fosse gostar tanto. Gente, eu me identifiquei com isso aqui. Tanto que depois eu vou começar a fazer pra vender, sabe? Só que eu sei que eu vou morrer de medo. Por quê? Porque imagina você fazer isso pra um cliente. Deve dar muito medo, porque é bem específico, né? Não é uma coisa assim, sabe? A Tereza falou que fez e refez a boca cinco vezes. É muito trabalhoso. E às vezes, né, você vai falar o preço. Não, é que esse mosaico realmente não pode custar barato. Eu vou mostrar por... Olha, Mônica, na verdade, vocês estão sendo exclusivos. Porque eu não vou mostrar esse quadro desse jeito em outro lugar nenhum. Eu só vou mostrar nas outras redes ele pronto. O suporte é um compensado. Podia ser mais fino, mas eu quero deixar grosso pra colocar a pastilha na lateral. O cabelo, eu vou fazer mais estilizado. Não vai ser bem isso que tá aqui. Ai, vai ficar muito doido, gente. Mas eu tô... Dá uma ansiedade boa. Né, Tereza? Conta aí pra elas. Então, assim, gente. A professora querida Lu Rize. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, eu indico, viu, gente? Quem quiser fazer esse curso, vale muito a pena. Eu não sei quando ela vai disponibilizar de novo, mas deve ser uma vez por mês. E é todo online. Ela dá uma super atenção. Olha, eu coloquei aqui o Instagram dela, tá? Obrigada, gente. Dá pra ver direitinho, né? Ai, mas eu amei. Eu amei. Eu achei que ficou muito legal. Tá ficando, né? Porque eu ainda tenho que terminar e vai demorar. Mas o cabelo vai ser mais livre, sabe? Tem gente que até faz o cabelo... É minha foto ampliada. É isso mesmo. Muito legal, né? Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Lu Rize. Com dois Zs. Zs. Z. Lu Rize. Conheçam lá no Instagram. Ai, Tamar, eu também tô doida pra ver esse cabelo. Tô com medo, tá? Mas vai ficar legal. Então, ela faz um trabalho muito lindo, né, Lu? Obrigada. Obrigada a todo mundo, viu? Obrigada, Léo. E assim, ela é muito atenciosa. Vamos ter aula extra na quarta. Eu nem respondi no grupo hoje, porque eu tô tão louca aqui. Eu tô fazendo um milhão de coisas hoje. Tô pintando um outro móvel. Obrigada, Edna. Edna, foi você que me ligou há pouco, né? Que eu tô vendo a tabelinha de cores aqui. Então, gente, então assim, olha, é muito legal. Se alguém tiver interesse, fala com a Lu. Vê quando ela vai ter uma turma nova. Ela é uma pessoa muito atenciosa, super exigente. Eu também sou, então eu acho que tem que ser, né? Oi? Assim? Em pena? Jura, Glaucia? Eu tenho que, então, colocar eles pra cima. Eu vou fazer isso. Obrigada, tá, Glaucia? É porque eu coloquei ali que eu tenho que ver o que eu vou querer e o que eu vou trocar. Se bem que agora não dá pra fazer nada, né? Tá todo mundo de quarentena? Sheila, obrigada. Ivanete, boa tarde. Ô, gente, quem chegou a ver, assistir o meu podcast, que eu fiz na terça passada, eu coloquei aqui no YouTube e daí coloquei no Spotify, no iTunes. Quem chegou a assistir ou escutar o podcast? Eu queria perguntar a opinião de vocês. Mas eu quero saber quem escutou e quem viu. E quero... É, primeiro vamos isso, que depois eu falo mais. Minha esposa, Joselene, gostaria de saber se pode aplicar mosaico em vidros. Pode aplicar mosaico em vidro. Você usa o silicone e vai dar super certo. O silicone transparente, tá? O sorriso e os olhos iguais. Ficou bem bonito, né? Mas, putz, gente, vocês não têm noção. Eu vi dez... Boa tarde, Márcia. Eu vi uma parte do seu podcast. Boa tarde, Denise. Gente, vocês gostaram desse esquema de colocar aqui no YouTube o podcast? Eu vi isso no YouTube da Caixa. A Ivanete também viu. E eu achei muito legal. Aí eu queria saber se vocês gostaram desse formato também. Porque eu quero fazer coisas que vocês gostem, né? Não só que eu achei legal. Eu achei muito bacana. Muito bom. A Celíria disse. A Denise achou legal. Vocês acham que vale a pena, então, continuar com esse formato? E uma coisa, gente. Me sugiram tema para esses podcasts que, às vezes, a gente não tem, sabe? É tanta coisa para fazer. Essa vida de dona de casa, misturada com artesã e tarará. A Tamara também gostou. Prefiro ver do que ouvir. Jura, Denise? Você sabe que, às vezes, eu ponho os vídeos, mas eu fico fazendo uma outra coisa. Aí eu só escuto. Oi, Maristela. Que bom que você está aqui. Obrigada. Silvana, sim. Achei muito legal o explicativo. Tá. Então, eu vou continuar mantendo esse esquema de fazer o podcast aqui no YouTube. Se vocês puderem, compartilhem com os coleguinhas mesmo, tá? Que eu quero mais gente, né? Ouvindo e tal. É corrido, mas a gente acha um tempo. Verdade, Celíria. Eu sempre estou achando um tempinho para fazer as coisas. Achei melhor. É bem rápido e prático. O quê? O podcast, Banete? Porque, assim, podcast eu já tenho faz um tempo, né? Faz quase um ano. Apesar de que eu quero voltar a fazer agora. Porque eu tinha dado uma parada na quarentena, até por conta das lives e tudo. Mas agora eu quero voltar. Boa tarde, Rosemary. A Maristela já deu o like. Muito bem. Obrigada, Maristela. Muito agradecida. Vamos deixando o like aí, gente. E assim... Então, eu vou continuar. Só que, gente, por favor, me sugiram temas, tá? Às vezes eu fico no vácuo. Sabe quando você quer falar de uma coisa e depois passa? E às vezes você quer falar de outra. Às vezes é meio louco isso aí. Para falar de coisas. Então, eu gosto quando vocês também me sugerem coisas, tá? Eu fico muito feliz. Boa tarde, Elisabete, querida. Boa tarde, Elias. Tá todo mundo chegando, né? Não estão muito atrasados, então tá tudo bem. Mas mesmo quem chega atrasado, tá ótimo. Minha filha... Obrigada, Jailson. Manda um beijo para todo mundo aí. Então, gente. Então, assim, né? Para quem está chegando agora, é isso aí, gente. Deixando o like. Eu estava mostrando o que eu estou fazendo no meu curso de mosaico fotográfico. Por que que a semana passada eu não fiz live? Menina, Juliane, não. Esses LPs, eu escuto tudo. É que esses aqui eu ganhei. Teve uma pessoa que achou um monte de LPs que estavam na enchente. E aí só tem os CDs, não tem a capa. Mas aí tem de tudo. Só que assim, gente, o meu David Bowie, ninguém acha para mim. Me animei com suas dicas que resolvi customizar minhas coisas, objetos imóveis, gratidão. Rosemary, você já está no nosso grupo no Face? Que eu quero que você poste o que você fez lá no grupo do Face. Celira, eu estou pintando um outro móvel. Depois eu vou mostrar para vocês. Quem quer que eu mostre? Que nem eu faço toda segunda-feira. Quando tem live, eu mostro as coisas que eu estou começando a fazer, né? Boa tarde, Elza. Então, gente, esses LPs é tudo para escutar. Estão todos bons. Aí eu achei uns... Eu nunca fiz vaso, Juliane, mas eu tenho até dó de fazer isso, sabia? Porque são LPs maravilhosos. Vinis, né? É, vinil, LP e tal. Long play. Oi, eu, por favor. Oi, Sandra. Mostra. Eu vou mostrar no fim da live. Gente, se eu esquecer, vocês me lembram? Gorete, por favor. Será que todas as taurinas, às vezes, têm memória curta? Verô, se não me engano, tem um cebo de LPs. Elza, tem vários cebos aqui, só que a questão é que está tudo fechado. E pela internet, não dá para ficar mandando pelo correio, né? Ó, Lu, o curso de mosaico fotográfico, ele é intensivo. É uma semana, segunda, quarta e sexta, o dia todo. Mas a gente faz os trabalhos e tudo. Só que continua depois, porque a Lu falou que ninguém consegue terminar isso aqui em uma semana. A não ser que você fique direto, mas aí você começa a ficar vesgo, gente. Isso aqui é uma loucura. Olha o tamanho. Deixa eu pegar uma muito micro. Olha o tamanho desse amarelo aqui. Olha isso. Semana passada eu fiz seis quadros Romero Brito com iluminado. Ah, legal, Juliane. Boa tarde, Reni. Obrigada por deixar seu like. Então, gente, isso aqui você tem que fazer um pouco, parar. Não é, Tereza? Cadê as outras colegas do curso de mosaico? Não estão aqui hoje, né? Vivi, virou você uma linda. Sou mais feliz depois de conhecer o seu trabalho. Obrigada. Vivi, obrigada a você por seu carinho. Gente, vocês que fazem coisas, eu vou deixar o endereço de novo do Facebook, do grupo do Face. Vocês vão pedir para participar, certo? E vão, por favor, por favorzinho, postar o que vocês fazem. Colocar uma pequena descrição. Ah, eu fiz isso baseado em tal coisa, tá, tá, tá. Com coisas que vocês aprendem com as minhas técnicas, gente. Ah, mas você sabe que várias lojas, se você ligar e perguntar... Então, Elza, eu sei, só que eu, assim, tipo, eu estou evitando ao máximo que eu posso sair de casa, entendeu? Então, é, aqui a coisa está assim, ó. Se a fiscalização pegar, fecha a loja total. E eu estou preferindo não sair muito de casa, sabe? Tereza, sim, tem que parar, senão piramos. Mas é viciante, né? Hoje mesmo, Tereza, eu fiz toda essa parte aqui, ó. Só que essa aqui foi mais fácil, né? Comparado com a boca e os olhos. A terapia é a nossa conversa, Denise. É porque tem gente que fala que as nossas lives são uma terapia. Porque passa o tempo, a gente conversa, a gente tira dúvidas. Então, essa é a nossa terapia. Concorda? E, gente, e o que mais que eu queria perguntar para vocês? Me falem aí dúvidas. Quem aí não é do grupo do Face, mas conseguiu pegar o endereço? Ou quem quer que eu passe de novo o link do grupo no Facebook? Entendeu, Denise? É por isso. Um monte de gente fala, Ai, minha terapia, estou com saudade da terapia e tal. Eu mesma, hoje... Ai, gente, hoje eu acordei meio com o coração apertado, sabe? E quando eu sei que tem live, eu fico bem melhor. É que a semana passada, na verdade, nem daria tempo, né? Porque esse curso de mosaico, nos dias que não teve aula, a gente ficou fazendo. É, então, Elza, tomara que acabe logo, né? Denise, o mosaico cura. É isso aí, Tereza. Reni, fica em casa mesmo. Esse vírus é muito forte, primeiro a saúde. É, eu estou preferindo ficar em casa e depois... Mas esses aqui, ó, esses LPs, espera aí, esses. Tem vários que eu não quero. Um amigo meu, gente, ele chegou a semana... Foi um pouco antes da quarentena. Ai, eu peguei todos os discos da casa da minha mãe, ela nunca mais vai escutar aquilo, nem tem mais vitrola. Ele trouxe os discos da Xuxa, do Menudo, porque ele tem uma irmã, né? E ele é, tipo, um pouco mais novo que eu. Ele jura que ele é muito mais novo que eu, mas é só um pouco. Jailson, não entendi a sua pergunta. Se você puder colocar de novo, eu agradeço. Obrigada, Eliane. Olha só, gente, que planta vocês acham que é essa aqui? Que está aqui? Você viu que desenhei uma mandala do meu mosaico com base no seu vídeo de mosaico? Eu vi sim, Fátima. Posta lá no grupo para a gente. Verão, pode fazer mosaico em bobina de argamassa? Celira, eu tenho um vídeo aqui no canal que é com mosaico em um carretel. Então, eu vou pedir para você... Ah, a Juliane acertou! Para você procurar o vídeo aqui, coloca assim, mosaico em carretel, no meu canal, que você vai achar esse vídeo. É isso aí, gente, é batata doce. Eu tenho espelho de mosaico. Legal, Elias. Fátima, batata doce. Cleide, era... Não entendi, Cleide, o que você quis dizer. Então, gente, isso aqui é uma batata doce, cara. Vocês sabem que se dura bastante, se ela gosta de ficar dentro de casa? Olha só. Eu já coloquei ela para começar a crescer aqui, ó. E ela está aqui, aqui tem água, né? Porque eu coloquei na água. Vocês acham que eu devo plantar na terra ou posso deixar na água? Já que vocês entendem... Pois é, Ju, então me dá aí umas dicas. Você que você manda. A Fátima também manda. Mas, Fátima, depois você posta lá no grupo quando você terminar, tá? Por favor. Ao vencedor, as batatas. Isso, Tamara, eu adoro essas frases que a gente aprendeu na aula de história. Amo. Tem vezes que eu falo e as pessoas não entendem. Fernanda, batata doce, planta na... Ah, então é para eu plantar na terra, Denise? Tá bom. Mas eu posso deixá-la aqui onde não tem luz. Tem luz, mas é bem direta. Ou... Ah, não. Não era. Entendi, Cleide. Ou eu devo deixar fora. É que eu queria que ela subisse pela escada, gente. Olha como está bonita a minha escada. Aqui está a Ritinha. A Ritinha está melhorando aqui, gente. E agora eu tenho a minha batata doce. Mas eu estou com várias batatas doces. Na água fica enfeitando. Se colocar na terra em um vaso maior, dá muito fácil também. Tá. Muito tempo. Ah, já me disseram alguma coisa disso, Fernanda. Mas, gente, me fala uma coisa. Ela pode ficar onde não tem muita luz? Porque aqui tem luz indireta, mas é dentro de casa, né? Ah, entendi. Ah, gente, vocês estão fofas. Obrigada. É, Lu, mas deixa ela crescer, porque eu quero que ela suba pela escada, sabe? Aconselho a você colocar um pouquinho de terra no fundo. Ela dura bem na água. Tá. Eu estou pensando em plantar. Até porque água, não sei se dá dengue esse tipo de água, né? Alba... Oi, Verô. Não consegui entrar antes. Oi, Alba. Boa tarde. Obrigada, Alba. Você estava me ajudando em algum lugar hoje que eu ia te agradecer. Ah, lá no grupo. Juliane. Se colocar na terra, terá batata doce para comer, mas dentro de casa pode sim. Ah, eu vou colocar num vazinho com terra, tá, gente? Tá bom assim? Ana Leide. Boa tarde. Planto uma jiboia. Então, eu tenho uma jiboia aqui que eu vou mostrar para vocês. Pode ficar assim, umas pedrinhas é melhor. Pode ser na água ou terra. Obrigada, meninas. Olha só essa jiboia minha, como ela está maravilhosa. Eu não sei. É jiboia isso, né, gente? Que eu saiba, é. E daí eu vou plantar essa aqui, que eu ainda não dei nome para ela. Não sei o nome dela, ainda não consegui visualizar. E os LPs eu vou colocar em pé para não empenar. Obrigada, viu, gente? Vocês sempre me ajudam. Você precisa trocar água sempre para não dar mosquito. É, eu tenho até a espada de São Jorge na água, eu troco sempre. Sobre batata doce, eu só sei preparar e comer. Eu também só sei comer, Tamara. Tereza, planta em um vaso que tu vai colher. Mas, Tereza, tu aqui não tem muito espaço para isso ter? É, sim, essa peperônia. Peperômia ou peperônia, Elza? Eu vou plantar em vaso, gente. Elias, muito obrigada. É que aqui eu não tenho muito espaço. Se eu tivesse, eu ia ter uma selva nessa casa. Mas aqui é tudo mais construção, entendeu? Ô, gente, quem está chegando agora, deixa seu like. Quem é novo por aqui se apresenta para a gente? Vamos ver quem é novo por aqui que vai se apresentar. Ou quem não é novo, mas nunca deu oi para a gente. E já deixa seu like também aqui. Tenho no meu quarto uma jibóia e uma peperômia. Ai, que legal. Eu vou pesquisar, Elza. Essa aqui que eu mostrei é peperômia? Oi, Luana. Boa tarde. Eu quero saber, gente. Vocês têm que me dar aula. Quer dizer, tem? Não, né? Vocês podem. Se quiserem. A Tânia já deixou o like. A Luana chegou agora. E aí eu quero ver quem aqui é novo e pudesse apresentar. Ô, gente, mais uma coisa. Essa é a jibóia, né, Elza? Eu vou pesquisar sobre essa peperômia. Essa batata doce eu quero que ela suba pela escada. Eu pus no copinho. Demorou umas duas semanas para sair a folha. Agora já está crescendo. Esses vazinhos atrás de vocês. Está ótimo para você colocar hortelã. Como é que é? Hortelã. Melissa, manjericão. Mas aqui, Juliane, é fechado. Minha primeira live. Seja muito bem-vindo. Viu, Adriana? Bem-vinda, Adriana. É a primeira vez que eu assisto ao vivo. Sempre olho o vídeo depois. Que bom que você está aqui também, Ingrid. Vivi esse primeiro. Seja muito bem-vinda, Vivi. Luana, meu filho Pedro pediu para você dar boa tarde. Boa tarde, Pedro. Está todas as crianças em casa, né? A Fernanda é nova. Jailson, tem um pé de girimum dentro de casa. Faz tempo ele dá fruto. Que legal. Achei que estivesse falando que ela é acima na escada. Ah, essa aqui. Essa aqui chama aquele nome. Como que é o nome? Como que é o nome dela, Elza? Tânia. Pode ser que ela vai ramando como uma trepadeira. Boa tarde, Verô. Boa tarde, Áurea. A jibóia e as folhas são menores. Maristela, minha peperômia não é pendente. Elias, eu tenho babosa aqui, sim. Só que fora. Rosemary, boa tarde. Boa tarde, Rosemary. Maristela, é linda, meio prateada. Peperômia. Verô, será que tu pode ensinar a fazer aqueles quadrinhos que a Liajo faz de MDF? Então, aqueles lá não são a minha praia, Vã. Mas você pode pedir para a Lia fazer um vídeo no canal dela. Sabe por que aquelas meninas não estão fazendo vídeo? Só de comida. Fala com a Lia e eu vou falar também, porque eu amo aquelas duas, né? Ana Leite, coloca na água uns pedaços de carvão, que é ótimo contra bactérias em plantas que ficam na água. E tem que trocar uma vez por semana. Obrigada, viu? A Ana Leite sempre me dá dicas também. Elias, tem muda de caninha do brejo para plantar em vasos. Legal, Elias. Eu vou fazer isso, colocar carvão, trocar água uma vez. Água eu troco sempre, mas eu não sabia se precisava ou não. Foi bom vocês terem me falado. Então, gente. Então, as meninas que estão novas aqui, o menino que é novo, sejam todos muito bem-vindos. A gente ainda está com as lives da Jornada do Artesanato, mas agora menos. Por quê? Porque eu estou lotada de coisa para fazer, gente. E acaba que eu não estou conseguindo ter tanto tempo, né? E como eu estava mostrando, não sei se todo mundo viu, estou fazendo meu quadro de mosaico fotográfico. Só que agora eu vou mais devagar, porque eu estou pintando o móvel, que eu vou mostrar para vocês no final dessa live. E estou perguntando a opinião de vocês, sugestões de vídeos, sugestões de podcasts. Vocês podem deixar aqui hoje, gente. Olha que maravilha. Não é sempre que eu consigo fazer tudo, né? Mas a gente vai anotando e vai planejando as coisas. Tem vezes que eu quero fazer vídeo, mas tem coisa que é muito demorada, gente. Sabe? É encomenda e não dá tempo. Legal, Elias. Então, assim, o Elias falou agora, é de boia. Eu estou fazendo um canteiro na casa do vizinho, que é de veraneio. Ai, adoro quando vocês falam veraneio. Você é do sul, Fátima? Porque veraneio é coisa de sulista, né? Alba, que lindo que você está ficando. Ah, Alba, você não tinha visto. Eu só vou mostrar aqui, antes de terminar, em nenhuma outra rede exclusiva de vocês. Olha, Alba. Pessoal, coloquei no grupo do Facebook uma caixa de MDF que fiz para o meu filho para os brinquedos. Mas você quer finalizar como, Luana? Você desverniza essas coisas ou outro tipo de coisa? Aqui, Áurea. É que, Fátima, veraneio, quem fala são os povos do sul, né? É verdade, você já me falou que é de Tanhaém. Não liga que, às vezes, as fichas não caem. Verônica, aprendi essa dica que passei para você no canal da Nofigueiredo. Não conheço, vou procurar. Obrigada, viu, Ana Leite? Luana, você pode passar um verniz brilhante com rolinho, tá? Você vai passar com rolinho e tirar o excesso com outro rolinho. E tem que ser o verniz para artesanato. Não me passe verniz de madeira, porque você vai amarelar e estragar seu trabalho. Ah, eu adoro flor de cera, Elias. Ouvi alguém em Tanhaém. Olá, Luana, a Fátima e a Luana são de Tanhaém. Ah, legal, bom saber, viu, Fátima? E assim, gente... Bárbaro, né, Gorete? Eu vou te dar um desse aqui para fazer. A Gorete nunca mais vai vir na oficina de criatividade. Gorete, eu estou com tanta saudade da nossa oficina, você nem imagina. Aliás, cadê a Marilda que sumiu, hein, Gorete? Bora lá chamar ela? Você tem o WhatsApp dela? Você podia ir lá falar, Marilda, a Verônica está te chamando na live. Você está fazendo falta por lá. Porque a Marilda nem respondeu nossas coisas, né? Gente, eu tenho alguns grupos, né? Então, tem o grupo das meninas da oficina de criatividade. E daí tem os grupos fechados dos meus alunos de cursos online. E tem o grupo do Facebook que daí pode participar quem quiser, né? Ele é fechado, mas aí você pede para participar e pode entrar. Então, gente, eu queria deixar aqui para vocês o link dos meus cursos. Que estão sendo super procurados, graças a Deus. Olha só. Eu venho do curso de mosaico, curso de pintura em vasos completa. E curso de pintura vietnamita. Em vasos, né? Mas também acho que dá para fazer onde você quiser. E são muito legais os cursos. A pessoa tem direito a participar em grupos no Telegram. Então, são muito legais. As minhas alunas dos cursos podem falar por aqui. Meninas, contem aí se vocês gostam dos cursos. Tem até umas pessoas que vão entrar essa semana. Que já me mandaram e-mail. Pediram coisa lá. Informações. Já estão fechando. Então, está sendo muito legal, né? Porque agora que está todo mundo meio que ficando em casa. É bom a gente aproveitar para fazer curso. Até a Lu, é minha futura aluna, né? A gente só está esperando o PagSeguro liberar lá o pedido dela. Olha lá. Ai, obrigada, meninas, por falar bem aí do curso. E daí a Lu falou que está fazendo curso de marcenaria. Então, o pessoal está aproveitando. Eu aproveitei. Quando que eu ia ter tempo de fazer isso aqui? Em dias normais da minha vida? Jamais. Você acha que eu ia ficar sentando para colar esses negocinhos desse tamanho? Obrigada, Mônica. Obrigada, Nay. Obrigada, Alba. Os cursos são muito completos. Tem gente que acha que não vai aprender online. Mas aprende, né, meninas? É muito bom o curso. Recomendo. Obrigada, Maristela. A Fátima, maravilhoso. Fiz o de pintura vietnã-mita. A Lu está ansiosa. É isso aí, Lu. Eu estou ansiosa para você começar também. A Mônica está falando que o grupo no Telegram é demais. É muito bom, né, Mônica? Nossa, nosso grupo é super agitado do de mosaico no Telegram. Ivanete, estou amando o curso de vaso falso vietnã-mita. Ela ensina muito bem. Obrigada, Ivanete. Obrigada a todas vocês. Verniz vitral pode passar no mosaico? Eu não sei, Elias. Eu acho verniz vitral. Ele é a base de solvente. Eu não gosto de usar verniz à base de solvente em trabalhos de artesanato, tá? Então, assim, eu não uso. Não sei se alguém aqui usa e pode dar a sua opinião. Vamos ver se alguém aqui opina se gosta ou não do verniz vitral. Então, só que só no rejunte, Elias, você vai ter que passar em tudo e tirar o excesso. Até você tirar o excesso, esse verniz já grudou onde não devia. E para você tirar depois só com solvente. Por isso que eu gosto do verniz à base d'água. Porque você passa e já tira o excesso de cima das pastilhas ou azulejos. Você tira na hora. Tem que ser na hora. Você passa e já tira o excesso. As meninas aqui dos cursos e até do YouTube, né? Sabem como é que é. Né, gente? Boa tarde, Janete. A Janete, além da Janete ser aluna, ela é membro aqui do canal. Ô, gente, vamos se tornar membro do canal? Você tem direito a vídeos exclusivos, grupo exclusivo no Telegram. É muito bacana. Então, espero vocês aí sendo membros do canal, tá? A Janete também faz coisas muito legais. Está fazendo umas gavetas. Maristela, no mosaico, verniz, vitral, nem pensar. Então, eu também achei. Obrigada por dar a sua opinião aí, Maristela. Elias, o verniz à base d'água você compra em loja de artesanato. Você pode comprar o fosco, semibrilho ou brilhante. Mas no rejunte ele não vai fazer diferença. Você compra o que você quiser, tá? Também tem a resina acrílica, que é a base d'água. Porque tem uma resina acrílica que é a base de solvente. A resina que é a base d'água você pode usar também, tá? Jailson, as crianças adoram fazer mosaico, né? Só tem que tomar cuidado com a ferramenta para elas não se machucarem. Mas é uma coisa bem tranquila. Eu dou aula para criança. Claro que quando é criança de oito anos, eu corto as pastilhas. Mas é bem tranquilo. E elas amam, porque ocupa, né? Para você se tornar membro, Ivanete, você tem que minimizar o chat. Aí eu acho que vai estar ali escrito tornar-se membro. Aí você clica e faz o procedimento. Não é isso, meninas. Eu não sei muito bem. Vamos ver se a Janete, que está aqui, pode explicar. Ou você pode se tornar depois da live. É que quando você se torna na live, aparece Nananã se tornou membro. É muito legal. E aí você fica com um iconezinho do lado da sua foto. Legal e para passar nos espelhos que vão ficar no banheiro. Então, usa o verniz à base d'água. Não usa o verniz vitral, Elia. Você vai se arrepender amargamente. E mais uma coisa, gente. Eu vou fazer lives eventuais só para os membros do canal, tá? Então, às vezes eu vou estar aqui. Vocês nem vão saber quem não é membro. Por quê? Porque vai ser só para os membros do canal. Eu acho justo. A pessoa está pagando ali um valor por mês, eu dar uma atenção a mais. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter os vídeos normais, lives normais por aqui, tá? Vai continuar tudo do jeito que é. Só que para os membros vão ter algumas coisas a mais, tá? Verão como chama aquele pincel mais gordinho? Chama Pitua. Na verdade, no Brasil, só tem um bem pequenininho, né, Gorete? Gente, a Caixa usa uns maravilhosos, mas não tem para vender no Brasil. Ai, hoje está ficando seto em São Paulo de novo. Marilda, estou chegando. Ah, Marilda, boa tarde. A Gorete foi falar com você? Eu já estava sentindo sua falta. Seja muito bem-vinda aqui, viu, Marilda? Eu não sabia que você estava atrapalhando, mas a Marilda... Quer dizer, claro que eu sei que você está trabalhando, mas não sabia agora. Elias, estou com um projeto de espelho com gaveta para colocar batom, lixo e esmalte e vou fazer um de modelo. Legal, Elias. Obrigada a você, Marilda, por estar aqui com a gente. A gente está falando de dúvidas, fazendo uma pequena terapia, falando dos cursos online. A Marilda é aluna de todos os cursos online, né, Marilda? E a gente está com umas coleguinhas novas, porque tem bastante gente fazendo. Marilda, eu tenho uma novidade que você vai amar. Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo no meu curso de mosaico fotográfico. Olha que legal. Tem plantinha nova aqui, batata doce, ops, batata doce. E tem uma verô nova, colorida. Comprei um verniz premium extra-marítima, base d'água. Olha, Luciana, eu não tenho coragem de verniz marítimo. Não tenho coragem de usar. Ele amarela os trabalhos, mas faça um teste. Se der certo, você me conta. Pito A. Está ficando lindo, né, Marilda? Você tem que fazer esse curso, viu? Ó, tem que ter muita paciência. A Marilda tem. Como é que a Marilda gosta de fazer as coisas rápido? Isso aqui é bem demorado, Marilda. Olha só o tamanhinho das peças. Mas é muito legal. É tipo um quebra-cabeça nível hard rock, sabe? Então, gente, ninguém vai dar sugestão de vídeos para mim? Eu acho que vocês gostam de tudo que eu faço, né? Mas eu queria saber, cara. Umas sugestões legais, tal. Obrigada, Anabela. Eu mostrei antes. Vocês que estão chegando mais agora, depois vocês assistam a live desde o começo, tá? Para vocês poderem acompanhar. Já passei o link dos cursos. Já passei o link do nosso grupo. E eu vou passar o link do Telegram. Gente, esses links estão todos também na descrição aqui do vídeo, tá? Deixa eu escrever. É, o mosaico é uma coisa demorada. Não sei que seja de pastilhas inteiras, né? Aí ele é mais rápido. www.tele.com.br 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 Ó, gente, tá aí o endereço do canal do Telegram. Esse aqui é de azulejo. Fátima, não dá para fazer isso aqui de pastilha. Se você for fazer de pastilha, você desiste da profissão. Sabe? Ah, sim. Se você fez um louro, Elias, deve ter demorado também. Então, gente, o que mais que a gente pode falar? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Tem o canal do Telegram, subiu agora na tela. Lá eu conto as novidades, conto coisas que eu não conto em outros lugares. Cada lugarzinho eu tenho um segredinho, né? Que eu não falo em outros. E, claro, tem o meu Instagram, que é o arrobaverocraene. O que mais, gente, que eu queria falar para vocês? Eu queria... Eu vou mostrar o móvel, Celira. Eu só quero saber se alguém tem alguma dúvida que queira perguntar, né? Para eu daí poder mostrar o móvel. Obrigada, tá, Celira? Porque a pessoa é capaz de esquecer. Vai falando, falando, falando e esquece das coisas. Ah, no Brasil tem vários tamanhos... Mas aonde acha esses pincéis, Renique? Eu já procurei que nem uma louca. Pintura em tela como vídeo, né, Gorete? Deixa eu anotar. Pera aí. Pera aí, galera. Pintura em tela. Eu esqueci do meu caderninho hoje. Pintura em tela. Então, gente, o que mais vocês querem? Esse de pintura em tela eu já estou devendo mesmo. Ainda bem que a gente fez um pouco nas lives para vocês não acharem que eu sou uma pessoa que não cumpre o que fala, né? Boa tarde, Nélia. Depois você assiste a live toda que está muito legal, viu, Nélia? Então, pintura em tela. Tem mais alguma sugestão de vídeo, de podcast? Mas, claro, se vocês depois lembrarem de alguma coisa, é só falar. Verô? Vivi. Verô, por falar em terapia, conta para mim. Você faz os seus trabalhos ouvindo música? Rock and roll? Olha, Vivi, eu gosto de tudo que é música, tá? Mas eu gosto muito de ouvir black music e música dos anos 70. E eu amo a Radio Energia, porque de manhã eu tenho o programa Morte e a Sopra. Gente, eu dou tanta risada com eles que parece que amanhã passa que eu nem vejo passar, sabe? Mas eu gosto de black music. Gente, eu achei um disco do Steve Wonder, que vocês não têm noção. Eu até chorei escutando. Um vinil, que era do meu pai. Cara, coisa de louco. Celira, você quer que tipo de pátina? Fala para mim, porque tem trocentos vídeos de pátina aqui no canal, né? Verô, eu gostaria muito que você nos ensinasse a pintura sobre quadros, aquele que você faz pintura aleatória, tá? Então, pintura em tela abstrata, né? Quem falou? A Ivanete. Ivanete, você me manda depois alguma foto para eu poder ver? Técnica de desenhar as mandalas ou outros desenhos. Fátima, eu tenho um vídeo onde eu ensino desenho de mandalas aqui no canal e no nosso curso de mosaico tem um módulo todo ensinando a desenhar mandala. Reni, você respondeu onde tem os pincéis? Porque eu não ouvi, é ótimo, né? Se você puder me falar, eu te agradeço. Fátima desenhar, já falei, então, pátina colorida. Então, Celira, você já assistiu todos os vídeos aqui do canal? Porque tem várias pátinas coloridas. Dúvidas sobre pincéis? Tá, que tipo de dúvida, Luana? Uma dica para fazer trabalho de mosaico bom é ouvir música de piano. Elias, é muito bom, né? Eu que sou muito agitada e fico escutando os putz-putz da vida, mas eu vou começar a ouvir música clássica. Obrigada, viu, Elias? Boa tarde, Silmara. Fernanda, adoro ouvir música, fazendo arte principalmente... Então, gente, só que eu gosto de ouvir música agitada, que aí às vezes eu danço. Meu vizinho, um vizinho aqui, se ele olhar pela janela, ele deve achar que eu sou louca. Então, a Elsa também está falando que os pincéis são caros. Reni, por favor, fale para a gente onde comprar pincéis da caixa no Brasil. Luana, sobre qual usar em cada técnica? Tá bom. Tá. Muito bom. Mas assim, Luana, você já viu que nos vídeos que eu faço, eu mostro os pincéis que eu estou usando, né? Tamara, rock é super clássico? Sim. Elias, a música faz a gente criar novos trabalhos? É verdade, Elias, faz mesmo. Fátima, eu estou fazendo o meu mosaico embaixo da minha primavera. Ai, que lindo, depois a gente quer ver, viu, Fátima? Gente, a Reni está devendo... Ali, em loja de artesanato, aqui no Rio, na Caçola, Casa do Papel. Mas aqueles pincéis da caixa... Gente, eu vou procurar então aqui também, porque eu nunca reparei. Tá, muito bom, Luana. Mas eu vou tentar fazer um vídeo e também da limpeza dos pincéis, que um monte de gente me pede. Tá. Bom, nos podcasts, eu penso em temas envolvendo empreendedorismo. Vocês têm alguma ideia de coisas que vocês querem que eu fale? Porque eu acho que empreendedorismo é um assunto muito legal, né? Só que ele tem várias ramificações, lógico. Então, eu queria saber se vocês querem que eu fale sobre algum assunto específico. Onde comprar pastilhas para Mosaico Online? Não tem nada. Tem... Olha, Maria Lúcia, no meu curso de Mosaico, a gente fala de muitas lojas, né? Mas o que eu vou falar da minha experiência é Portal do Mosaico e Mercado Livre, tá? Aí você tem que ver o frete. O frete está super caro. Então, você tem que dar uma pesquisada em tudo isso para ver o que vale a pena para você. Pincel dá para fazer usando cano de antena, comprar cedras, crina de cavalo. Caramba, Elias, nunca pensei nisso. Eu também vou ver. Não na caçula, porque eu não sou do Rio, né? E tem também lojas que vendem tintas. Então, Reni, mas o pincel da caixa, aquele redondo que parece de maquiagem mais grandão, eu nunca vi por aqui. Mas vai ver, eu não reparei direito, né? Precificação. Então, Tamara, tem um vídeo aqui do canal que eu falo sobre como colocar preço em peças, aulas e tudo mais. Não sei se você chegou a ver. Boa tarde, Maria José. Depois você assiste a live toda, que está bem legal. Já comprei com o Portal do Mosaico. Rosimeire, boa tarde. Fala sobre o precificar e melhor forma de divulgar. Tá bom. Muito bom, gente. Porque aí eu quero fazer isso em podcast. Minha dúvida cruel é precificar. A Maristela vai pedir para a filha. Elias tem pincel que solta as cerdas. Melhor pincel da cor branca, meio amarelado. É, os pincéis com a cerda preta soltam pra caramba, né? Eu assisti o de preços. É legal, né, Fátima? Mas todo mundo tem bastante dúvida. Eu mesma, às vezes, tenho dúvida. E eu comparo muito preço na internet pra ver se o meu preço tá muito fora do que aquilo ali que eu calculei como a hora do meu trabalho. Mas a gente vai falar sobre isso, então. Pra mim, o grande mistério é como vender usando redes sociais. Como vender. Muito legal, gente. Eu vou... Porque, às vezes, não dá tempo de fazer vídeo de passo a passo, sabe? Então, eu vou fazer o podcast. Eu posso publicar o podcast no YouTube, né? Vocês gostaram disso. Não dá caixa. Ah, gente, eu vou começar a importar pincel. Até parece, né? Uma grana de importação. Por isso que não vendem aqui. Ah, tá. Mas tem outras marcas. É, na verdade, não é a marca da caixa. É o que ela usa lá. Gente, eu vou mostrar o móvel pra vocês. Vocês querem ver o que eu tô fazendo? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Deixa eu virar a câmera. Oi, Rose. Rose, seja muito bem-vinda. Depois você, por favor, assiste a live desde o começo. Vamos lá, pessoal. Vê o móvel que eu tô fazendo. E quem tá chegando agora, deixa seu like. Olha só. Tô fazendo uma escrivaninha muito, muito, muito antiga. Eu vou até mostrar pra vocês. Vocês vão se emocionar como eu aqui. Oi, Maria José. É, o dela é só pela internet, né? Olha só, gente. Tem selos aqui. Super antiga, essa escrivaninha. Essa aqui, eu garimpei num brechó de pinheiros há muitos meses. E ela estava esperando o dia D, né? Eu já dei um tratamento nela e tal. Agora eu pintei de branco e vou fazer uma cor específica. Fiz até uma votação no Insta. Teve gente que acertou a cor. Que cor vocês acham que vai ser, gente? Ficou bonito, né? Quer dizer, não tá pronto, imagina. Olha aqui, ó. É uma escrivaninha. E olha que legal, gente. Vocês estão por aí? Que ninguém mais tá falando nada. Ó, ela tem esse pedaço aqui. Que eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu não vou pintar. Porque senão ela vai entalar toda. É muito antiga mesmo. Olha, gente. Essas cadeiras de escola, eu quero tudo, Silmara. Ah, vocês estão aí, né? Pronto, gente. É isso. Olha, esse móvel, ele tava detonadão, sabe? Eu pintei porque não é de madeira, é folha. Então, eu pintei de branco pra poder fazer a cor que eu vou fazer. Já teve gente aqui que acertou, mas... Não posso falar, tá? Marrom café. Elias, vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, eu tô pensando em inserar, Fátima. Lixar com uma lixa mais fininha, né? Pra tirar as marcas. E inserar. Porque se eu pintar, aquela parte vai enganchar. Como é que fala isso? Vai entalar? Não sei como é que fala. Mas, gente, vocês sabem que eu amo pintar. Ah, Rose virou... Rose, você quer me fazer chorar? Ah, Rose, obrigada. Ah, linda. A Rose se tornou membro. Eu tava falando, Rose, que vai ter lives exclusivas pra membros. De vez em quando, assim, né? E tem um grupo no Telegram, mas ainda não tá sendo muito movimentado. Porque eu acho que as meninas ainda não sabem como é bom falar no grupo do Telegram. Tornem membro do canal. É muito bom. Obrigada, viu, Janete? É, tipo, não é esgarçar. É entalar, Elza. A minha é madeira mesmo. E aquela com cadeira... Eu sei, Silmara, não sei nem te dizer o que fazer com isso. Mas pensa bem. Se você quiser, pode postar lá no grupo. Mas as pessoas, às vezes, dão umas ideias que talvez te confundam, né? O Elias falou pra usar verniz tindidor. Essa aqui, como era folha, eu preferi pintar. E eu já tô vendo ela pronta. Então, eu já sabia. Eu tô com ela quase um ano, né? Eu não sei se vocês lembram uma estante que eu pintei com a Tchalk Paint. A estante verde. Essa estante eu comprei no mesmo dia que eu comprei aquilo ali. Porque foi muito barato. Muito barato mesmo. Eu falei, não posso perder essa oportunidade. A mulher me deu um puta desconto. Mas essa aí eu tava com dúvida. E agora que eu tô com mais tempo, eu tô fazendo essas peças trabalhosas, né? Denise, o Telegram é um aplicativo semelhante ao Instagram. Só que ele é mais seguro. Ele é muito legal. Vocês têm que baixar o Telegram, gente. Quem aqui ainda não tem Telegram? Com certeza será azul ou verde. Olha, eu não posso falar, né? Mas a minha cara... Ah, gente, parem de querer descobrir. Brincadeira. Você lembra da estante verde, Marilda? Foi da mesma época dessa escrivaninha. Essa escrivaninha tava na cozinha. Você deve ter visto. Depois ela veio pra sala. E agora eu resolvi tomar vergonha na cara e fazer. Porque eu tô com mais tempo, né? Tipo, eu tô super corrida, mas eu tô com mais tempo. Vocês entendem isso? É muito... Essa quarentena tá deixando a gente louco. Elza, eu comprei no Asa Brechó, que é um brechó que fica em Pinheiros. Só que eles estavam mudando de casa, então eles queriam se livrar de tudo que tinha lá. Putz, esse Asa Brechó é muito maravilhoso. Procura o vídeo. Ó, vai na playlist Chalk Paint e procura o vídeo. São os nove vídeos, tá? Nessa playlist aqui do canal. Procura a estante verde. Lá tem o link pro Asa Brechó. Então, gente. O Asa Brechó é muito legal. Só que agora eu não sei, porque eu nunca mais fui. Eles estão em outro lugar, mas diz que continua bom. Mas já tenho mais de dois anos. Silmara, não sei se você deveria fazer pátina. Mas vai pensando. Elias, eu tenho uma coma. Coma da minha tia, tem mais de 50 anos. Quando ela me deu, ela tinha ganhado comigo 40. Fora o tempo... Pois é, esses móveis antigos são muito legais, né, Elias? Procura a Elza. Essa loja é maravilhosa. Rosimeira, a estante verde é linda, né? Já foi vendida faz tempo pra uma cliente muito fofa, que eu não conheço pessoalmente. Ela comprou pela internet. Falou comigo tudo pela internet e pediu pro moço que faz carreto pra mim entregar pra ela. E adorou, graças a Deus, né? Fátima, fala pro povo ver a reforma do seu banheiro. Ficou muito legal. Gente, a reforminha do meu banheiro, eu fiz faz muito tempo. Tá na playlist Reformas DIY. Cês têm que explorar as playlists do canal. Tem muita coisa legal, né, Fátima? Assim, gente, eu vou me despedindo por aqui. Quero pedir pra quem não deixou o like aí, deixar. Se alguém quiser se tornar membro agora, pra aparecer aqui que se tornou membro, essa é a hora. Ou se quiser se tornar depois, tem o direito a participar de um grupo exclusivo no Telegram. Vai ter lives exclusivas e tem vídeos que só os membros podem ver, tá? Que são só pros membros. Estou acabando uma cadeira velha em azul e duas ripinhas em rosa. Depois você posta no grupo pra gente, Elza. Gente, eu quero agradecer por vocês estarem aqui hoje comigo. O tempo voa quando a gente tá fazendo live, né? Eu quero fazer uma próxima live. O que vocês acham da gente deixar pra segunda que vem uma live nova? Então, a Tamara já adivinhou. Cês querem ou na sexta-feira, talvez? O que fica melhor pra vocês? Vamos fazer assim. Eu vou ver direitinho. Vamos ver o que vocês acham. Eu vou avisar lá no grupo, no Face, se vai ser na sexta ou na segunda, tá? Na quarta-feira eu tenho aula de mosaico. Pra quem não viu, eu tô fazendo esse quadro. E a gente vai ter a finalização do curso. Então, na quarta eu não vou ter tempo. A Marilda acha bom na sexta. A maioria acha bom na segunda. Tá. A Rose na segunda. Talvez, então, eu faça na segunda, né, gente? Se vocês acham melhor. Eu tô querendo voltar com os vídeos aos domingos. Vocês já me deram várias ideias de vídeo. Então, eu vou começar. Tá bom, gente. Vivi, você por acaso é minha aluna do pontilismo, Vivi? Me conta aqui pra mim. Só isso aí. Porque tem tanta Vivi, né? Tanta Verô, tanta não sei o quê, que a gente começa a confundir. Gigi, sexta e segunda. Faço uma enquete. Eu vou fazer. Tal sexta vai bem na segunda. Eu acho que os dois dias estão bons, né, gente? Na verdade. Vamos ver. Aqui eu também vou estudando como vai ser a minha semana. Muito boa a nossa terapia, né, gente? Então, quem puder deixar o like. Se vocês puderem, vão compartilhando o canal. Vocês sabem que depois que o Manual do Mundo falou de mim... Ainda não sou, mas vai ser, né, Vivi? Quem... Depois que o Manual do Mundo sabe, aquele canal que tem quase 15 milhões de inscritos, falou do meu canal, começou a aumentar muito os seguidores. Mas vocês... Todo mundo falando é muito bom, né? Então, vou me despedindo, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem, postem as coisas lá no grupo do Além da Rua. E muito obrigada pela audiência. Até sexta, domingo ou segunda, tá? Beijo, 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 beijo. Dou aula de pontilismo. Beijo, beijo, beijo. 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 Beijo.